Tentei mal assim, meu tempero restou Abraza o leito do que nos fazenda Sobre o céu, sobre o sol, sobre o chão Cresceu forte essa bela união Vai, ciradeiro! Pá! Fica a lua, fica o quê? Fica a lua, a cara cheia, longe de milho, a barata Fimícia, feijoada, provocada, cruzada E nessa dança todo mundo vai provar Vai, que coisa linda! Vai lá, meu ciradeiro! Vai, vai, vai! Isso tudo aconteceu Nas terras da minha ciranda Lilás e branco, meu coração Conduziu-me nos passos dessa dança Mandelinho contou uma história Que um povo aqui cheio de glória Trouxe encantos a esse lugar No tempero de mesca cultura Mãe, venta, filha do chum A peste é o nosso sonho Vai, vai, vai! Vai, vai! Vou te mostrar o sabor Que um povo aqui que pode dizer Que um povo aqui que pode dizer Que um povo aqui que pode dizer A peste é o nosso sonho Sob o céu, sobe o sol, sobe o chão Cresceu forte essa bela união Tem o que? Fala aí! Tem carru, tem porupi, tem batatá O que? Por quê? Acaracé, polo de milho, a barata Delícia! Fechurada, crua cocada, montos ar O que? Por quê? E dessa dança, todo mundo vai provar Vamos lá, Cireteira, tem o que? Carru, tem porupi, tem batatá Que coisa linda! Acaracé, polo de milho, a barata Fechurada, crua cocada, montos ar E dessa dança, todo mundo vai provar Canta, barata E quem gostou faz mesures A gasp que vai ventura Que coisa linda acontece Que coisa linda acontece E nessa dança, todo mundo vai provar E esse marcha E faz muito barulho! Brincando com a flor batizada A Amazônia Recebeu a herança da religiosidade afro Que foi incorporada aos nossos costumes Um processo conhecido como sincretismo religioso Um artifício desenvolvido pelos escravos Para justificar o exercício de sua religiosidade Em solo brasileiro Minha cabeça me dói Minha cabeça me dói Eu me senti com tudo essa fé A flor batizada apresenta Um canto sagrado Que me dói Que me dói Que me dói Nova flor Alegoria Sincretismo religioso Música 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 É o show dos direteiros 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 O show dos direteiros É 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 o show dos direteiros